Eita, minha gente, isso aqui é tudo que restou do colégio de oiteiro. Eita, esse colégio tinha história, quanta saudade desse tempo. Estudei aqui quando criança. Colégiozinho de oiteiro, pai. Olha aí. Acabou-se tudo, acabou tudo, 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 tudo. Só ficou hoje em dia, aí, ó. É uma pena, mas é a pura verdade verdadeira. Vou filmar aqui que é pra mostrar pra meu povo a escola de oiteiro. Isso aqui era muito bom, no antigo tempo. Bom demais. Colégio de oiteiro. Ah, pai do céu. Tudo que restou aqui era a entrada, a calçada. Onde subimos aqui. Subimos muito essa calçada quando criamos. Pra aprender o beabá. Do senhor do Bom Fim. Menininho. Quanta recordação. Aquela sala. Essa aqui tinha muito mais de cem anos. Que era uma das salas. Assim mesmo.